Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, isso eu sou o Matisse e hoje eu tô aqui pra ajudar ao Matheus. Matheus me mandou a figura de um trapézio, papá, e a questão, eu falo o seguinte, no trapézio ACDF, AB tem o mesmo tamanho de BC, né? Então vou até marcar aqui, AB tem o mesmo tamanho de BC, e aí depois ele fala que DE tem o mesmo tamanho de EF, então pra cá também tem o mesmo tamanho. Aí ele pede então qual o valor de X elevado ao quadrado, claro que o X que tá no trapézio tem que achar o valor de X e quanto é ele elevado ao quadrado. É uma questão até com gabarito, respostas possíveis 1, 4, 9 e 16. Então Matheus, questão simples, olha só, quando ele fala que esse segmento tem o mesmo tamanho que esse segmento, e ele fala isso pra cá também, que esse segmento tem o mesmo tamanho que esse segmento, não quer dizer inclusive que esse tamanho, né, do lado de cá tem o mesmo tamanho que esse, não é isso que ele quis dizer, ele quis dizer que o lado AC, o ponto B é o ponto médio, do lado DF, o ponto E é o ponto médio, ele divide o segmento ao meio. E daí? E daí que ele tá querendo dizer pra mim, então que essa reta que tá aqui no meio é a base média do trapézio, ela liga os dois pontos médios. Média em matemática, né, a mais básica que tem a média aritmética, no caso com dois valores, significa o quê? É, pra eu achar a média, basta somar os dois valores e dividir por dois. Se eu tivesse três valores, eu somaria os três valores e dividiria por três e assim por diante, tá? Média aritmética, média básica e matemática. Então, a base média do trapézio é 3x mais 4, a base maior é 5x mais 4 e a base menor é 4x menos 2. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou colocar aqui embaixo outros exemplos que eu tenho de base média também, tá, Matheus? Mas a ideia é o seguinte, pra encontrar a base média é só somar a base menor e a maior e dividir por dois. Tá, mas eu já encontrei. Ok, eu vou montar uma equação. A base média é igual à soma das duas bases dividido por dois. Essa é a equação da base média de um trapézio, tá? Então, ó, a base média é a soma da base maior mais a base menor dividido por dois. Simbolizando base maior de B maiúsculo e base menor de B minúsculo. Ou seja, eu somo as duas bases e divido por dois. Então, quem é a minha base média? 3x mais 4. Vou substituir, tá? Vou montar uma equação. Então, 3x mais 4. Igual. Minha base maior, 5x mais 4. Ok? A base maior, 5x mais 4. Mais a base menor. Quem é a minha base menor? 4x menos 2. E isso tudo, olha, dividido por dois. Ok? Só substituir na fórmula. Aqui tá a base média. 5x mais 4, ó, a base maior. 4x menos 2, a base menor. E dividir por dois. Aí, Matheus, é uma equação de primeiro grau. Só resolver. Bom, aqui, o ideal seria tirar o MMC ou multiplicar cruzado. Você pode fazer isso aqui também, né? Que aqui é uma fração igual a outra. Vou fazer isso, né? Posso falar que aqui é o número 1. E aí, multiplicando cruzado, eu vou ter o 2 vezes 3x mais 4 e o 1 vezes isso aqui tudo. Ok? Então, primeiro, 2, vou colocar aqui, ó, 2 vezes 3x mais 4, certo? Ó, multiplicando cruzado aqui, ó. Tô fazendo esse movimento. Que é a mesma coisa que tirar o MMC, tá? Pra quando eu tenho duas frações só. Então, 2 vezes 3x mais 4 é igual a 1 vezes 5x mais 4, mais 4x menos 2. 2 vezes 3x, ok, gente? Bom, aí, vai ficar aqui, ó, 2 vezes 3x, isso é 6x, mais 2 vezes 4, isso é 8. Igual. Do lado de cá, esse 1, na hora que eu multiplicar todos os termos por 1, vocês concordam que 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo, né? Então, 1 vezes 5x vai dar 5x, mais 1 vezes 4 vai dar 4, mais 1 vezes 4x vai dar 4x, e 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Aí, equação de primeiro grau. Gente, vou arrumar aqui que eu tô vendo que não vai caber, tá? Tá? Licença. Problemas técnicos no vídeo. Bom, o que a gente faz na equação de primeiro grau? Deixa quem tem x antes do igual e quem não tem pra depois. Lembrando que esse momento que eu vou fazer essa troca, nós trocamos a operação, que normalmente a ideia a gente fala que troca o sinal, né? Então, por exemplo, o 5x tá depois do igual, ele tem que tá antes do igual. Então, eu vou vir com ele menos 5x, né? Ó, 6x menos 5x. Mesma coisa é com esse mais 4x, ó. Ele tá somando lá no segundo membro, vou trazer ele pro primeiro membro, subtraindo, menos 4x. Então, quem tem x são os três termos. Já tá. Igual. Depois do igual, ó, já estava o 4, então vou repetir. E já estava o menos 2. Vou repetir. Falta trazer, ó, o 8 pra cá. Tá somando, vem pra cá, subtraindo, menos 8. Bom, aí vamos juntar agora os do x. 6 menos 5, isso dá 1x. 1x menos 4, 1 menos 4, sinais diferentes, subtrai, então 3x, e coloca o sinal do maior, menos 3x. igual, pra cá, é, 4 menos 2, isso dá 2, positivo. 2 menos 8, tenho 2, tô devendo 8, pago 2, 6. Continuo devendo 6. Então, ó, igual a menos 6. Vou terminar no cantinho de cá. Então, olha só, ficou, menos 3x igual a menos 6. Quando os dois são negativos, principalmente quando o x está negativo, o que a gente faz? Multiplica por menos 1, eu troco o sinal de toda a minha equação. Então, ó, multiplicando por menos 1, pra trocar o sinal da equação, vai ficar 3x igual a 6. Certo? Troquei o sinal dos dois termos. E aí, que número vezes 3 que dá 6? Basta passar o 3 dividido, 2. Então, ó, encontrei o meu valor de x. Meu x vale 2. A pergunta é, qual o valor de x elevado ao quadrado? Então, meu x é 2, ele quer o x elevado ao quadrado, então ele quer 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Então, Matheus, tá aí a resposta. Então, é uma questão de base média de trapécio misturada, né, com equação de primeiro grau. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem mais algum, pode continuar postando, tá ok? E se você tem alguma dúvida, mande no e-mail dúvidas, somatize, arroba gmail, ponto com, que eu vou responder o mais rápido possível, tá ok? Deixa um like aí pra mim, gente. Beijo, até o próximo vídeo.